Um ladrão invadiu um condomínio e ele conseguiu furtar uma bicicleta avaliada em mais de mil reais. Lá no condomínio tem câmera, tem concertina, tem tudo. Só que essa não seria a primeira vez que o mesmo suspeito agiu ali. A Francis Telles foi lá e traz os detalhes pra gente. Põe na tela. O condomínio tem cerca elétrica, câmeras de segurança, portaria e sistema de identificação. Mas o ladrão de bicicleta veio à noite e entrou pelos fundos. O ladrão de bicicleta entrou por essa parte aqui do fundo do condomínio. Ele chegou à noite, era de madrugada, caminhou por vários apartamentos até chegar no bicicletário que ele queria, onde estava a bicicleta. Ele passou por dois bicicletários e caminhou até o final do condomínio, onde ele encontrou a bicicleta que ele queria. Imagens das câmeras de segurança do condomínio mostram um furto. O jovem anda calmamente. Ele olha para os lados e depois de alguns minutos, pega a bike. O caso aconteceu no último dia 10 de maio, neste condomínio, na Chácara Bela Vista, em Aparecida de Goiânia. A bicicleta levada era do filho de Gleice Lênin. Ela conta que juntou dinheiro para comprar a bicicleta para o filho de 15 anos. Agora, ele e o irmão dividem uma bicicleta para ir para a escola. Ele está muito sentido. Quando ele vê as imagens, ele fica muito sentido. Não gosta nem que a gente toque no assunto, porque era um sonho dele mesmo ter essa bicicleta. E ele ficou... está triste, triste, triste. Depois do furto no condomínio, outros moradores trancaram as bicicletas com cadeado. E a segurança do muro foi reforçada com concertina. De acordo com Gleice Lênin, a bicicleta custou R$ 1.100. Ela compartilhou o furto com outros amigos e descobriu que no mês de maio, outra bicicleta foi furtada. Gleice Lênin registrou o boletim de ocorrência e pede providência da polícia. A gente pede segurança aqui, porque aqui na rua que passa aqui atrás do condomínio não tem uma sinalização. A gente pede mais segurança, mais viaturas aqui, iluminação aqui para o nosso setor. Que a gente se sentia... eu me sentia, achava que era seguro e vi que não é. Aqui do lado de fora do condomínio, existem duas situações que podem ter facilitado a vida desse ladrão de bicicleta. Do meu lado esquerdo tem a avenida W1, que não tem iluminação pública. Na avenida é muito escura. Isso facilita a ação de qualquer bandido. E aqui é o fundo do condomínio, esse lote que está aqui. Baldio, abandonado, tem a cerca, mas ele jogou a bicicleta por cima do muro e saiu por aqui. Mesmo que a gente faça toda aquisição de equipamentos de segurança para dentro do condomínio, se do lado de fora não tiver ajuda da prefeitura e de policiamento, não vai adiantar. A gente quer aumento do policiamento na região e principalmente a iluminação da avenida W1. E melhoria na iluminação desta rua e da rua do condomínio, que tem muitas lâmpadas queimadas. E a poda dos lotes, cobrem isso dos proprietários dos lotes. Não sei como que a prefeitura faz, né? A iluminação é essencial ali, com certeza. Mas você viu a engenhosidade do PEBA, jogou uma corda assim, puxou a bike do outro lado. Bom de ter alguém ali na hora para dar um cola brinco mesmo, mas infelizmente não tinha um lá para esquentar a orelhinha dele. Aí ele foi fácil. Inclusive a polícia militar informou que vai reforçar o policiamento na região. Nós também entramos em contato com a prefeitura de Aparecida e com a Equatorial, que é a companhia energética, mas não tivemos retorno.